Eu tenho a pista daquele jeito, ela passou e jogou cabelo Trajada ao top que modelou, é a danada que assenta por pai Tô no momento da minha vida que eu sempre expiri, agora é só festejar Chama os amigos e as top que hoje não mamarô lá, na praia do Guarujá Na praia do Guarujá, é o pose do ruto, na praia do Guarujá Na praia do Guarujá, é a mestrinha, na praia do Guarujá Eu vivo zencado de piranha, todas elas são muito malada Elas amam a vida que eu tenho, eles querem ter a vida que eu tenho Se eu envio, nada me abala, puxa o fundamento, tu vai ver zero mancada Vários vem de troia, mas nunca arruma nada, fala com a minha groca, discuti com a minha bala Ultimamente eu tenho sido free calculista, mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade, coletividade sempre tem, faz o dó tirar Se meter a mão aonde não pode, o fim vai ser triste, tu sabe né Não vem a mandado aonde os cria, abraça os puro de boa fé Vim gente no pito de cinquanta grama de nave, eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando, fazendo mais gol do que o belé É que ultimamente eu tenho sido free calculista, mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade, coletividade sempre tem, faz o dó tirar Se meter a mão aonde não pode, o fim vai ser triste, tu sabe né Não vem a mandado aonde os cria, abraça os puro de boa fé Vim gente no pito de cinquanta grama de nave, eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando, fazendo mais gol do que o belé Negali, he sent me the man Uh, é tchei Trançando de frente pro espelho, carrego a couro no peito Camisa de time, guarda, desvendei teu segredo Maldades não me venceram, mundo sujo, tá aqui meu dinheiro Recalcado tu vai ter que gozir meu eterno, catuxa de dedo do medo Morena, eu sei que tu quer as coisas, então me quero muito te ter Cê tá no meu carona, hoje o coru vai comer Sangue suga nem pata pra cima de mim, tu não arranca Já não sinto medo de nada, ou quem não fecha tosse contra o Ando sempre certo pela contramão Quero te encontrar gostosa no contém Evolou perto e segurou teu cordão Vida melhor do que essa daqui não tem Vida melhor do mais ta cara, falando em cara É vários que nem olha na minha Corte americano na bala, cara de tralha Ela quer saber da onde eu sou criado Vá, seu valeu a pena Se tu fizer tão bem Negando sem pena, sei Que tu quer então, ganha Copão na mão Olhou pra mim Fingiu que não, mas sei que não é bem assim Papo de milhão Que nós tem pra fazer Que não vá contrato igual Neymar no PSG Viva de filha igual meu trampo Mano, eu tô vivendo o que eu canto Mano, eu tô colhendo o que eu planto Eu tô muito longe do fim F, eu tô sempre com meu canto Jacaré mordendo meu pano Ela perguntando qual o plano Dizem que só depende de mim Porque eu... Ando sempre certo pela contramão Quero te encontrar gostosa no contém Evolou pra mim, seguro meu cordão Vida melhor do que essa daqui não tem Ando sempre certo pela contramão Quero te encontrar gostosa no contém Evolou pra mim, seguro meu cordão Vida melhor do que essa daqui não tem Vida melhor do que essa daqui não tem Por um TBT tu implora Sobe o complex e brota Falo pras amigas que eu fudo gostoso E todas me querem agora Quando eu vou você chora Agora tem a agenda marcada E aí teuzinho Como é que você tá? Tô bem me ver Então você não quer vir aqui em casa não? Já se eu acionei lá pra revoada Já com dois minutos Gama no Malbec Elas amam Perfume de puta Aperta esse back Troca grana Não muda de assunto Tu já sabe bem Não se julga tão meu vagabundo Por um TBT tu implora Sobe o complex e brota Falo pras amigas que eu fudo gostoso E todas me querem agora Beats me olhando com maldade Flash me cercando ao redor do camarim Elas todo tempo tão querendo sacanagem Eu falo bebê espera só um pouquinho Senta mas não se apaixona Senta mas não se apaixona Que eu não sou teu por inteiro Saiba que é só uma transa Hoje nós foge bem mas amanhã eu não te vejo Desculpa eu ser assim né Que eu já sofri muito nessa vida né Tô focado em dinheiro não tô focado em mulher Só quero torrar sem cá na lojinha do jacaré Tenho que fazer meu show Tropolinha pra ficar tudo de low Uma garrafa de uísque secou Não consigo me lembrar como eu fui parar na minha casa Essa beat rebolou Até minha cama quebrou O vizinho me denunciou A polícia chegou e você gritando amor não para Todo esse paco de nota no chão Faço tu jorrar parece um vulcão Todas piranhas tenho na minha mão Só pelo fato de eu ter condição Sente o perfume importado Todas as putas do lado Querem como namorada No Corolla rebaixado andar Se quiser sentar só me liga Me liga Onde tu tiver vou te buscar Te buscar É que tu sabe que eu fudo bem né Rolê de Mercedes Benzé Sei que tu adora homenagem Todo final de semana Tô de rolê com as piranha Nunca fiz isso por hype Ela curte a minha vibe Eu toco fogo no hit Virei homem chama Só mais um diamante tira tudo a lama Meu bolso tá explodindo lotado de grana Ela fica maluca pra deitar na minha cama Por o TBT tu implora Sobe o complexo e brota Fala pras amiga que eu fudo gostoso E todas me querem agora Agora O clima tá bom e não é pouco Baile cheio de piranha Comércio faturando alto É o lucro do jogo Gin com red no gelo de coco Massa e se enfeita o pescoço Camisa com crocodilo Bordado e dedeira De alguns expulsando do gordo Da Cali que pode eu é rica A vinha tá pedindo pra dar Se aproximou querendo fumar Tem mais duas bandidas jogando pra cima Hoje o clima tá putaria Vou até onde for contigo Minha fé tá em Jesus Tem que enfeitar pra ficar podido Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Facão no pano Trajado vou embrasar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Eu tenho pano Hoje eu vou te arrastar Invite que tá no pulso Invite que tu não jogou Vigo atualizado Menor calibro Eu e ela na cama É pó buraco Fogo Goza de mim Faça ela goza de anúncio Fazendo dinheiro Fazendo meu nome Pra bombar ter de frente Com um bode La corte no pano Jacara destaca Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luz de mansão do PC Sabe que os filha bota pra fuder Vem com gelo de coco A grande é beber Junado do ano Vida fechada eu fico em carro beijo Elas tão querendo cremer comigo Sabe que eu posso ajudar sem destino E fé no passe E todo mal contra mim Vai cair por terra Não aguardo a dar paz Mas não fugimos da guerra Pra justiça, liberdade Pela as crianças da favela Eu vivo a vida e amanhã não me interessa E vê que eu tô na pista e vê que tu no morro Tem bala original, te reposito rodou E se peitar o trem certo, passa sufoco Quem peita, agora fica podido Mostosa tu rebolando, não tem como não olhar Eu tenho um plano, hoje eu vou te arrastar Envique, tá no pulso, envique, tudo no jogo Envique, regra atualizado, menor calibro Eu e ela na cama, é pra furar com fogo Gosta a vida e faz ela gozar de novo No beat do Al Mano eu pergunto pro Ale, porque nossa tropa sempre para tudo na pista Mano eu pergunto pro RG, porque nossa tropa sempre para tudo na pista Sempre tá levando na rede Deve ser, porque nós é cria Deve ser, porque nós não deixa na reta não Todos ao lado na mesma ambição Tu diz que me ama, todas amo chefe Calma princesa, hoje é só coisa leve O meu malote nem cabe na bag Quase te cega se a joia reflete Ela me fala vai vai ter z-match De armando é grife Do fachá, familiar, chama a atenção das beats Gabana, pra tropa, porque nós é chique Se olhar, se jogar, vou mostrar meu pique E aí Cordão no pescoço do homem é o pingente que tu nunca viu Pint no corpo do homem é uma marca que tu nunca viu Escuta o beat do all, você pensa que é o DJ do real Escuta o TZ da coro, você pensa que é um fuzil Contando na madruga, contando o lucro das casas Fazendo a grana de escada, é o TZT Mano eu pergunto pro Ale, porque nossa tropa sempre para tudo na pista Mano eu pergunto pro RG, porque nossa tropa sempre tá levando na rede Ah, deve-se, porque nós é CRI Deve-se, porque nós não deixa na reta não Todos ao lado na mesma ambição Diz que me ama, todas é mochefe Calma, princesa, hoje é só coisas leve O meu malote nem cabe na bag Quase te cega se a joia reflete Ela me fala vai vai ter z-match De armando é grife Do fachá, familiar, chama a atenção das beats Gabana, pra tropa, porque nós é chique Se olhar e encontrar Vou mostrar meu pique Yeah 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 Oh Yeah Find this Yeah Mira no DIN colecionando vitória Mira no brilho do pingente da joia Tô foragido desde o tempo de escola Certa de mesa era baile da Marcola Sempre nativa, adivinhando o Logan 157, terror da zero hora Atividade hoje é dinheiro no bolso Pago com rimos, traje novo da Jordan Eu recuei, mas não parei de sonhar Tô de passagem vendo o tempo passar Deus tá comigo e nunca me abandono Posso morrer que eu não paro de voar Quero BM, dá pra acelerar Quero minha mãe morando numa mansão Quem vem de baixo sabe se levantar Só quando é show que eu tiro meu pé do chão E tudo do mais caro pra minha gata Ela pede pra Deus, tô esperando tudo da bom Tipo das maniua da volta ou sobrenatural Até depois do fim na missão Pode mandar vir o que faltava Só se fez de mala, dinheiro nem cabe na mão Tenta não, vai te virar de bala Foda-se quem fala mal, tem outra reunião No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça, smoke, dei mais ra-x Pegada de lama no pódio No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça, smoke, dei mais ra-x Pegada de lama no pódio igual Flash eu tô fazendo mil Sem pressa apertando mais um Quem pisava escreveu não leu Nem rock, balboa, derruba Matrix, fuck the police Anota, placado, traçante Oh shit, fui pet, covid Venci como sujeito homem Tudo do mais caro pra minha gata Ela pede pra Deus, tô esperando tudo da bom Tipo das maniua da volta ou sobrenatural Até depois do fim na missão Pode mandar vir o que faltava Só se fez de mala, dinheiro nem cabe na mão Tenta não, vai te virar de bala Foda-se quem fala mal, tem outra reunião No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça, smoke, dei mais ra-x Pegada de lama no pódio No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça, smoke, dei mais ra-x Pegada de lama no pódio 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 Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Não faz isso comigo não Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TC te ama Me chama, chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TC te ama Me chama, me chama Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Quando ela desce, ela sobe chásdidins Bola na bunda ela joga em cima de mim Sabe que essa porra é florzinha de carioca Se puxar o x, essa bitch molechota Sente minha fal, que ela tá gritando Sente minha glock, que ela tá rajando Coço um partezinho pra ela ver o meu iPhone Fando até o div do 022 Tô fazendo essa grana, nego Tô pingando, sabe, desde cedo Ela desce quando vai pro baile Perfume Hermes, esse é versátil Eles sabem do meu drip por causa da minha goiá Esse nega pussy, ele só usa Nike Dunk Ela me procura quando quem senta no pau Ela é minha puta, minha filha, minha amante Sabe que eu faço a vale porque eu tô crazy Olha essa bad beat, ela pede later Sabe que tem games porque eu dropo nessa party Parece bad beat que eu dropo, mas que eu pare Fala que me ama quando tá só nós dois Calma bad beat, eu não fudo com amor Te amo, te como, não te amo, te como Batendo nessa bunda, parecendo um pandeiro Olha essa garota, essa menina veneno Quando sobe, desce, ela não para o pandeiro Quando sobe, desce, ela não para o pandeiro Quando ela desce, ela sobe o shot de jeans Rebola na bunda, ela joga em cima de mim Sabe que essa porra é florzinha de carioca Se eu puxar o x, essa mente molha chota Sente minha falta, ela tá gritando Sente minha glock, ela tá rajando Com suportezinho pra ela ver o meu iPhone Fando até o div do 022 Tô fazendo essa grana, nego Tô pingando, sabe, desde cedo Ela dança quando vai pro baile Perfume Hermes, esse é Versace Uroche 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 O tempo para sem você por perto, foda que ele voa quando estamos sonhos Essa distância fode o nosso jogo, mas eu só quero um futuro bom pra nós Um tempo atrás isso tudo era sonho, nós leva a vida de celeridade A solução de todo o seu problema tá no melhor lado da minha cidade Ela bebe da minha taça, deixando a marca do beijo Essa sua bunda eu me perco, vou viajar nesse corpo Vem de a nossa vitória, o risco e chandão gelou Dessa vez o sangue derramado será compensado com um banho de Atrás da terra prometida, eu tô tipo um pirata caçando a ti Drogas e mulheres pré-firmas, eu só quero chapar com dinheiro no Fortemente armado, com sangue nos olhos, eu sou tipo chefão nesse Pisa, black, sem limite, oroche, picarrete, tric, financiam damas, chiques, lounge, vips e art e hits Pouco assunto e muito fácil, ela é de guarda, cheque, mas o tempo passa, tic tac, ela rebola, acende o pasto E os invejosos querem me ver fodido, todas as mais lindas só querem me ver fodendo Ela se amarra no jeito de bandido, cabelo na régua e com a camisa do Flamengo Bola, bola, deixa pra quem sabe, quem é real nunca vai ser fraude Joga a maconha aí nesse raste, nego, me deixa brindando a liberdade Tô separando os homens do moleque, tô cagando pra essa porra de hype Atleta no pique, CR7, nego, ainda tô longe pra caralho do meu áudio Basta muito de fuder sem capa, pintando com tesão, me pedindo tapa Toco o terror, sujo a cama porra toda no topo da cadeia, mundo animal Selvagem, fico atrás a posição, grana espalhada no chão Detal feito a catrovão, tô colhendo a plantação Minha sabedoria é blindada, essa luz que me guia não apaga Vai tomar no cu, eu não te devo nada Ela fica pra sempre tarada, chupa que nem sorvete safada Tive um déjà vu que eu já te vi velada Sinais duros já marolava, hoje eu sou a própria marola É de anote, pega os bala, onde passa, faz história Sigo sem confiar, ninguém é confiança, é mãe da traição Nunca anjo pelo coração, coração é amor, amor é ódio, ódio, cega a razão Rio, solitário, outro nível, outro estágio Vocês me atacam, nem me defendam, sou fortaleza e vocês tão frágil Te tirou pra caralho, todo dia é meu aniversário Gero lucros, movimento, festa, vida bem difícil, fiz dinheiro fácil Os invejosos querem me ver fudido Todas as mais lindas só querem me ver fudendo Ela se amarra no jeito de bandido Cabelo na regra e com a camisa do Flamengo É o pose do rodo, Ajax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o pose do rodo, o famoso trem bala Sou o trem do RJ, a minha street é firma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo, o pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado, manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online, traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada Carote é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometo não abasou o IBC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap, pose do rodo Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva a crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu fiz o jogo virar Meu som tá tocando no seu carro, fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos e o futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje quer vincular Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra ter ouro e andar de hornete Foca nessa jornada e larga de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar É que as criança de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos e gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Vou botar uma glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Guilherme Baby hoje tu vai sentar dentro da vela X de grana pra contar vai ser salseiro Joga fumaça pro ar não para de rebolar Viu te fazer viajar o tempo inteiro Tô vivendo essa vida louca que sempre sonhei Dona o dinheiro nunca sei nem vai ser Depois de mais três anos e a noite volta nem sei Talvez não se troie encontrando uns bocas de sangue Já ainda tô o mesmo jacaré no peito Chinela vaiana e bermuda florida Tomando meu black label Eles tentam de gol não conseguem roubar da minha brida Na onda do green Tô sempre tranquilinho Ela senta pra mim Não parar de gozar No foco do dia Todos o noitinho Usam roupas de grife Só peitada lalá Meu pai sempre diz que eu vivo vacilando Nossa me vivo no estúdio trampando Sonho no coelho e no carro do ano Vendo na TV o seu filho ruando Tô correndo milhão Isso é superação Minha coroa não são Cê precisa trabalhar Mas desara bicicleta Hoje eu me virou Hoje eu tô de pós, pós, pós Passo o escamado na favela Em vez eu tô ficando em choque, choque, choque E hoje por aqui tá tudo bem Chuva de nota de sangue Vem te oferecer a mim olhando com maldade Baby hoje tu vai sentar dentro da vela X de grana pra contar Vai ser salseiro Joga fumaça pro ar Não para de rebolar Vou te fazer viajar o tempo inteiro Vem te cá na minha bag da Louis Vuitton Ela vem me ver Me ligo louco, ela intenso de fuder Falo que eu faço gostosinho Brota no QG que hoje eu faço acontecer E ela pergunta por que eu sou assim Momento posturado e a cara de tralha Antigamente eles iam de mim E hoje com falsidade me chamam de pássaro Para tudo, tô passando De novo, acelerando De onde eu vivo, exalando Já sentando pra mim Minha meta é ver a família bem Acima de tudo Multiplicando meus best Nego, tô lucrando muito Ouro na minha corrente Faço dinheiro em segundos Disse que ia amar Meu jeito prostitutivo Se ela quer carinho andou Na trance é um filme, por não Te encontro depois do show Que é pra nós fazer amor Baby hoje tu vai sentar dentro da vela X de grana pra contar Vai ser salseiro Joga fumaça pro ar Não para de rebolar Vou te fazer viajar O tempo inteiro Oh, 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 oh Feel Oh, oh, oh Yeah Eu sei que uma hora esse jogo muda Os filha da puta que tentam me atrasar Vão encostar com uma carinha suja Dizendo que sabia que eu ia chegar Mas atividade não dá brecha pro inimigo Quem falar dos outros pra você falar de tu também Meu lembra é só mano e é assim que eu vivo Porque nesse mundo escroto nós só vale o que tem Eu venci, tô aí, mané Pra quem tava torcendo pra ver minha derrota Vai ter que me aturar Porque Deus me botou de pé Eu venci, tô aí, mané Pra quem tava torcendo pra ver minha derrota Vai ter que me aturar Porque Deus me botou de pé Eu venci, tô aí, mané Pra quem tava torcendo pra ver minha derrota Vai ter que me aturar Mano, porque é assim que é É o TK É o TK Tô de pé, mané É o TK É o TK É assim que é É o TK, mané É o TK, mané É o TK, mané É o TK, mané Dizendo que sabia que eu ia chegar Mas atividade não dá brecha pro inimigo Quem falar dos outros pra você falar de tu também Meu lembro é só mano e é assim que eu vivo Porque nesse mundo escroto nós só vale o que tem Eu venci, tô aí, mané Pra quem tava torcendo pra ver minha derrota Vai ter que me aturar Porque Deus me botou de pé Eu venci, tô aí, mané Pra quem tava torcendo pra ver minha derrota Vai ter que me aturar Mano, porque é assim que é Eu venci 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 É o TK Tô de pé, mané É o TK É o TK É assim que é É o TK, mané E o Mago É o TK, mané É o TK, mané É o TK, mané Desde sempre pedindo pra Deus Uma porta pra mim ser feliz Vi meu pai morrer com 15 tiros Não vem perguntar as escolhas que eu quis Segue em frente, levanta a cabeça Bola o plano pra chover dinheiro Quando ninguém tiver do seu lado Tu vai entender que tudo é passageiro Joga um quilo de skunk na seda Ela aspira quando sente o cheiro Do verdinho e do meu tio Antio importado da coleção de fevereiro Bota os ouro pra pista de chefe Hoje o baile tá pique puteiro Atacante eu tô no faro delas Fudendo na laje contando dinheiro Quanto tempo passa, eu passo de fase Derrubando inimigos que se move Vou fazer grana antes que o mundo acabe Quem tenta atrasar como sempre se fode Extraterrestre do futuro de nave Iluminado, faixa e camisa nova Multiplicando grana com de verdade Quem tá comigo sabe que não foi só Brabão de pegar Mano sai da frente que tá vindo trem bala Eu tô pique Neymar Passe milionário e tu desacreditava Brabão de pegar Mano sai da frente que tá vindo trem bala Eu tô pique Neymar Passe milionário e tu desacreditava Essa é pra quem disse que não ia dar em nada Mas eu já sabia onde essa rua levava Vários fica puta, eu tô voando sem asa Tô valendo ouro, me chame pirata No Caribe dividindo ouro com os parça Ouro pra as novinha que nós come de graça Sem medo da morte, fé em Deus, tudo passa Tipo Ronaldinho, me derrama em safada Brabão de pegar Mano sai da frente que tá vindo trem bala Eu tô pique Neymar Passe milionário e tu desacreditava Brabão de pegar Mano sai da frente que tá vindo trem bala Eu tô pique Neymar Passe milionário e tu desacreditava Eu tô pique Neymar Passe milionário e tu desacreditava Então com passeio Hoje vivendo essa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presto na cara é normal que eu já sei Hoje de nove do ano Meu versante exalando Jacaré brudou no pano Nós é o destaque do ano Respeita a luta do mano Pra quem pensou que meu fim era prós Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê Perde a classe, perde a surra Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor, que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do ruto, deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor, que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fase, pica L7 maneiro Hoje nota de nafa, PP, tua UAUG Ela quer minha vibe, papai rei da Nike Pô porra, andando pulso, ouvindo MD e dólar Suasco no rua, amanhã tem baile até meio-dia Desce copão, risco e Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros crê Em tempos difíceis, nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo 11, 2G no mic, hoje é fácil, elas querem fight Mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, boticão do PP Checo um little hair Abençoado por Deus, corte na régua atualizada Hoje elas querem tá do lado Vem tomar ciço pesado No garimpo do hit, dando dois tiros pro auge Tem chuva de barco Nada mal em man street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco, tu bate de fundo Por amor não implora Eu até te prova Eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer a minha mente Tá velado com ouro no dente A meta é fazer seu frão Ela já é sem coração Fique dadinho, bicho sou Eu tô descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Também vem inventar Com banco de couro Me substituir Porque eu sou novo Não vai achando Que nós é burro Eu tamo até o tempo Botando pra ela Quem provou Leroy Até hoje não esquece Mas ela desce Fede tapa Ela é na frente Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram meia confiança Pra esses aí Não tão importância Da falsidade Eu quero a distância Se quiser caô A bala conta Deixa eles contar História que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Uhuh Deixa eles contar História que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Uhuh Eu lanço outro copy Igual ligeira Ver que isso não é segredo Segredo Uhuh Use no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de fundo Por amor não implora Eu até te provo Eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer a minha mente Tá velado com ouro no dente A meta é fazer seu frão Ela já é sem coração Fica idadinho Bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Também vem me dar com um banco de couro Me substituir Porque eu sou novo Não vai achando Que nós é burro Eu tamo até o tempo Botando pra ela Quem provou Leroy Até hoje não esquece Mas ela desce Fede tapa Ela é na frente Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Bários traíram minha confiança Pra esses aí Não tão importantes Da falsidade Eu quero a distância Se quiser caô A bala conta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Uhuh Eu lanço Eu tô copy Igual em geral Vê que isso não é segredo Segredo Ofa 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 Desarri Que não sabe Duvido Que não sabe Fala a verdade Que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado Eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no voo Inveje no meu bem Empilhando o ovo Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no to Que de balaischer Eu não ia chegar Que balaico eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo eche Cabelinho acelera Na pita, a 9 faz Uh 지원 Uh 지원 Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir palalá tudo Uh 지원 Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Chegando a nota de ser Bem melhor que ontem Botei lirou a ré no pigete Falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pra te ficar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de grife Com aroma de 2x2vip Debocho da cara dele Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Dona Rafa Deixe ele limpo Meu segurança já é x1x2vip E uma 3 18 bom com a baixa Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra lalar tudo Pandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou gravar um vídeo Falha no sexo Primeiro, o ser humano nasceu pra trabalhar Primeiro é trabalhar, segundo dormir, terceiro sua família O terceiro seu lazer, o terceiro que você quiser O quarto, mas só que em primeiro lugar, a sua de tudo é o trabalho E nós não podemos arredar o pé, isso é fato Vou ficar rico, pode apostar Não vou negar Fazer dinheiro é a meta Um cash dentro da minha back Eu não posso falar porque ela me pede Tô adorrar o meu cash Tô montando a vibe dentro dessa seste Tudo que eu não quero, tô jogando no trash Tô em paz Nunca mais Perco o meu tempo Quero mais E traz mais Esse talento Não entro mais em confusão A meta é dinheiro na mão Não foi sorte Pra virar Corri atrás Fazer dinheiro É a meta Acima de tudo Grana Fama Grupe da cama Não me engana Eu faço gosto em questão que continue andando E você vai se encaminhar no segmento que você gosta E graças a Deus, por sinal, tá dando certo Fazendo corre virar Fãs no Instagram Mas da bra Bala na boca da gá Ela balança da rá Ela me pedindo tá Pra depois me pedir peça da balança e a Gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogador caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz Tem um golfe e sapão pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada Uh, uh, uh GH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR GH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Gata joga esse rabão Quando eu tô com a mão só no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando E me continua se destrava Balançando a raba Balançando o lance Balança a garrafa Lança balança Balança o lance Balança a raba Balança, balança o lance Balança Mulher Vou te arrastar mais tarde Te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher Vou te arrastar mais tarde Te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelada Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando eu tô com a mão só no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Dando o quadradinho Encerrando o e-mail Continua sem destrava Balançando a raba Balançando o lance Balança a garrafa Lança, balança Balança o lance Balança a raba Balança o lance BH já deixou meu bote na risca Se a dia de palha Eu arrasto as paniquetes Já tô traz jadão Deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis Ou eu vou de xeia TH já deixou meu bote na risca Se a dia de palha Eu arrasto as paniquetes Já tô traz jadão Deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis Ou eu vou de xeia Eu acho que eu vou de xeia É De xeia Tá me observando e quer Subir na xeia Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada Visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito Só pra ser certo Deixa os cria-me aqui Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada Visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer ter meu pente certo Fuder comigo direto Fudi com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou Pedindo sexo Uiê Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja, alma é correria Sou fit que você queria O fé É varo que dá de maldade Isso não tá ligado Vário bateiro de frente Ficar enguiçado Gata, não dá pra te ver Que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Converti euro, dólar e a libra em moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Naubeats é putaria Olha a bunda dela como é lenta Bem cheia E mais de foto ela só vem Dentro do estúdio nós só vem Nosso dilema é o de cem Eu sei que a regra anda pra frente Tudo jogo nós nem tá Só observa ela jogar Agora é outro patamar Só agradecer sem reclamar Uh, eu pego esse lucro eu boto no bolso Uh, todo meu faixa cheio de ouro Uh, iluminando todo pescoço Uh, zero marcada na pistola Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, mente cheia O coração vazio e poucas palavras O risco que toda hora tem Multiplicando os meus bens Faras danada, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neobit é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa lenda Hú, hã, 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 ê, hã, esse Hú, hã, da C?! Hu, hã, ê, hã, ê, hã, ê, hã Esse u, hã, da Côr career Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha é o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mentir, brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile de Itamora Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Elenco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Surprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade, os que atalas e tabio 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 Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha é o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente, brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile de Itamora Todos os meus fãs tão esperando a nova Trem, trem não para Elenco em campos, eles são mais caras Vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Trem, trem não para E aí, e aí, e aí Limon Razer, ela acha que era fruto Fumo solto, fácil tu parar na lua Tenho contato na tua cidade Fumo crema, fico japa Esvaró, vesti na prata Sem coxar eu pago, você tá quebrado Bucanas Deluxe, coco tá quadrado Alcool só bebo se tive há mais de 12 anos Faça essa grana, tá no meu plano Foda essa bitch, tava jogando Caxias, louco pra rastar morena de unha postiça Ela perdeu a postura Quando eu passei com a minha corrente maciça Sempre que eu paro, eu chamo atenção Preto que deixa seu queixo no chão Eu tô fazendo chover no furdoço Ela sentando, apertando o balão Limon Razer, ela acha que era fruto Fumo solto, fácil tu parar na lua Tenho contato na tua cidade Fumo crema, fico japa Esvaró, vesti na prata Sem coxar eu pago, você tá quebrado Bucanas Deluxe, coco tá quadrado Alcool só bebo se tive há mais de 12 anos Faça essa grana, tá no meu plano Foda essa bitch, tá no meu plano Mais pesado que o joi em cima do Faustão Ela gosta quando eu broto Me chama de malvadão Olha o cross, venceu na vida Eles não acreditam não Mas se perde quando o ice brilha Surge o clarão De quadriciclo, roletando tudo Vim te caçando meu pulso Beat gritando meu vulgo Quer sentar pra vagabundo Peita da lacoste, chala Sem conversinha afiada Pouco papo pra mandado Eu mando é bala Adepa no topo, dinheiro no bolso Tô pisando fofo Curti bubel, LV Codem Pra ficar louco O isque royal, saludo Degusta forte e a vontade Fica tranquila, bebê Hoje te levo pra minha base Lemon Raze, ela acha que era fruto Fumo solto, faço tu parar na lua Tenho contatos na tua cidade Fumo crema, fico japa Esvaróvis na prata Sem curtear eu pago Você tá quebrado Bucanas deluxe Cucuto a quadrado Alcô só bebo se tive há mais de 12 anos Faça essa grana, tá no meu plano Foda essa bitch, tá no meu plano Dupla de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Que ela para, pica, senta, joga teu rabão Pão, 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 que é rabão Ela para, pica, senta, joga teu rabão Pão, 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 que é bom Amor, deixa que eu te esquento Sexo e violência Baixada, fulminense O fone de ouvido é minha máquina do tempo Pico, joga primeiro, vence Chamando Miami Vice Ela preliminares no polydance Pode chupo de quatro, ela goza mais A calcinha defende, eu tirei no dente Ô pirão, eu sou muito seu fã Você gosta de flash, gosta de skunk Fode dançando, pede meus funk Liga pra nada, me arranha e me lame Toda molhada com cara de band Toda cru, ela um dia foi sante Fode dançando, pede meus funk Tu mora na mente, que bunda de gang Toma dona, toma, 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 toma Soca dum, 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 dum Ela me impressiona, te impressiona Dona, toma, sorradão, dum, dum, dum Sorradão, dum, dum Ela sorra na block do cachorrão O baile da firma com o copão na mão É a tropa do homem, passa a visão Faz o pix que o dix dela pichadão Acorre na pista de um menosão Essa porra não é fica, é filme de ação After kick, tem, passa a visão A vida nem imita na ficção Oh, eu vi sua chota se flexiona, flexiona Eu sei que quase nada te impressiona, pressiona Mas se quiser fugir do mundo, me aciona, me aciona Eu sou seu malvadão, se minha malvadona Então toma Ela para, quica, senta, joga teu rabão, bum, bum, bum Ela para, quica, senta, joga teu rabão, bum, bum, bum Ela para, quica, senta, joga teu rabão, bum, bum, bum Dublês de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Pedro Luto, desgraçado Vai, vai, vai Multiplicando essas notas igual Pablo Escobar Sapete de raça, formando cartão Medellin Tipo Colômbia, jogando fumaça por ar Consequência da minha luta, não vou parar aqui Eu te abo linha de frente, doutrina de carro, posturado Abusado, menor, nós é tranquilo, mas não confunde De evoque, ouvindo pose, no último volume Do lado, a gata, pique, modelo Hollywood Bate, continência pro cartel Medellin Bate, continência pro cartel Medellin Pegaram na pista se conformar quebra-bão Gosto de velocidade, por isso que eu falo disso no meu som Pegaram no real trap, sabe que vai não Nós tá no topo mostrando que nada é em vão Perfume imão black, boto pesa lá Babilona rap, boto pra nevar Só ontem no shopping, oh oh Capo de dez carros Vem beijando sai, tô no pé, sai pra lá Joguei no meu pulso um carro forte Tô tipo o Lewandowski, mata no peito e rezava Nunca contei com a sorte, nunca acreditei na sorte Sempre foi Deus, sempre foi fé, foco no objetivo E sempre foi assim Bate, continência pro cartel Medellin E quando te encontre, te vou matar Eu vou matar o sangue e a calma Eu mesmo sou família, não pare, eu vou em contato Fazendo dinheiro, convertendo nota Cozinhando hit, do bloco de nota Fabricando beat, lucrando em dólar Fazendo hit, fabricando dólar Vários infed, mas não é marola Hoje aprendi a vida é uma escola Marita MP, laranja e acerola Tu vai aprender, é só entrar na escola R3G que tu entra na bola MP na track, é hit na hora Vocês tentou, mas nunca vai pegar Hoje são vários querendo me dar Prefiro minha mina, com ela vou casar De Louis V, ela sempre arrasar Em breve nasceu de rolé de jaguar Sustenta que você nunca vai pegar Se mexer com a topa, tu chupa a bala Muita bala Muita bala Muita bala Oito no pente estendido, o glock na rajada Já vou me arrumar pro bailão Você na rádio Rio do Pão tá monitorando Se força vai levar um montão Já se separei, roi o salu e a camisa de time O pulso brilha no escuro, esse é meu potente Coleiro clavejado de diamante e droga na bag O lucro da venda e todo gado tá na duregue Armado, arrumado, trajeto, perfume mais caro Balão já tá na fervura e muito na dura Armado, arrumado, trajeto, perfume mais caro Balão já tá na fervura e muito na dura Sorriso já tá na visão, qual foi dessa barca? A barca já foi enguiçada, tem que cobrir ele Nada mudou, rapaz, segue Fazendo dinheiro, convertendo nota Cozinhando hit, do bloco de notas Fabricando beat, lucrando em dólar Sobrando em dólar Fazendo hit, fabricando dólar Vários e fed, mas não é marola Hoje aprendi a vida é uma escola Marita MP, laranja e acerola Tu vai aprender é só entrar na escola R3G que tu entra na bola MP na track é hit na hora Vocês tentou, mas nunca vai pegar Hoje são vários querendo me dar Prefiro minha mina, com ela vou casar De Louisville ela sempre arrasar Em breve nosso de rolé de jaguar Sustenta que você nunca vai pegar Se mexer com a topa, puxa o bababá Muita bala Do meu lado só os de raça Derramando Royal Salud Costurado nós não vale nada Elas sabem que é o número um Eu quase nunca tô de cara Chauri voa, aperta mais um No peito uma grife de marca No copo uma dose de rum Peitada lalá, meu jacaré ataca Só sobe setenta e desce o esquisada Elas sempre diz, dá o sino falha Fuga de corola com a baby de Prada Quero muita grana pra poder gastar Dar uma casa pra família lazer Sem precisar pegar na cara Ainda vou fazer isso acontecer Sei que não tem tempo pra poder brilhar Pivete só basta acreditar em você E eu tô com meus cria e o jogo vai virar Ah, eu prometi isso pra você Com pouco eu fiz muito Tô caro com os kits mais caro da Bepa E se tenta com um dos meus de furo O cromadão M4 de Miralese Joga esse shot Derrama bastante, dá um, dois no base No scan é pinote Não pega se os cria, acelera a phaser Do meu lado só os de raça Derramando Royal Salute Posturado nós não vale nada Elas sabem que é o número um Eu quase nunca tô de cara Chauri voa, aperta mais um No peito uma grife de marca No copo uma dose de rum Faço corre pra virar com os irmão Sou criado BR Barracão Lá de onde eu vim na ficção Vários se perdoam aqui por facção Mas eu sei que é foda A vida é difícil Vários cria quase, nunca tem saída Peguei a caneta Encaixei meus versos Prometi pra mim que é a mulher de vida Eu disse vó, eu vou voltar com o dinheiro Se pá uma nave, uma casa pra ti Desde pequeno eu vivo essa porra Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir Nada nunca foi fácil pro sonhador Já com oito anos sabe o peso da dor Mundo de ilusão, vários vive iludido Lembrar uma frase que meu pai falou Lembrar uma frase que meu pai falou Lembrar uma frase que meu pai falou Mundo devery Glock na cinta mais tarde tem baile na praça Hum, agora é vadia Todo meu mano passando de AR ela estaca Hum, que a putaria Roupa de gris só porta o Armani ou Prada Hum, pique dos cri Faz o contato com uma no tio aciona safada Olha é vadia FDS sobe balão Queimando a braba do jaca Ela me chama de malvadão Quando o vego é camuflado O assílio que nós é bandido E no carro o bicho quer fuder com medo Suma todas as amigas Virou no Corolla com vidros de assim Hum, ela só quer se envolver com bandido Por isso que ela se envolve comigo O faixa preta é rei das fachadas Mas não se ilude novinha com sorriso de bandido Black na cinta mais tarde tem baile na praça Hum, agora é vadia Todo meu mano passando de AR ela estaca Hum, que a putaria Roupa de gris só porta o Armani ou Prada Hum, pique dos cri Faz o contato com uma no tio aciona safada Trajado de Nike, dry fit Lupa da off-white na minha cara Ela sabe que eu sou real, trem bala Tento morrer, eu fico no chão sem cara Uh, 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 uh Ela gosta porque nós é de raça Sempre trajado, postura, não é marra Dupla de ataque, certo gosto e placa Se arruma, te busque em casa Cross e o Cris de Lacoste Atravessando o parábio Duas gostosas no porte Corre ao salão no meu copo de vidro Na cintura do ar glock Duas e meia, vamo lá pra cima Baile rolando até as nove Ela jogando a bunda na minha pica Não quer nem saber quem tá em volta dela Ela quer a proposta, então vamo pra cima De água passar de rasante na pista Ela gosta de aventura, bandida A melhor forma, nós que patrocina Vídeo da forte, nós tem a da gringa Não se acostuma, esse é o pique dos cri Vai, bilhão, senta Uh, uh, uh Bato na raba gigante dela Como o Will amassou o Cris Rock Louca de racha, MD, o que tu quiser Tem bebê malvadão, deixa Braddock De Armani, Eggstrang Postura do Porto no coleção 9 Yeah, yeah Black na cinta mais tarde Tem baile na praça Uh, baravadio Todos meus mano passando de AR Ela estaca, uh, que a putaria Roupa de greve, só porta o Armani ou Prada Uh, pique dos cri Faz o contato com o meu notivo Aciona safado Uh, baravadio Black na cinta mais tarde Tem baile na praça Uh, baravadio Todos meus mano passando de AR Ela estaca, uh, que a putaria Roupa de greve, só porta o Armani ou Prada Uh, pique dos cri Faz o contato com o meu notivo Aciona safado Uh, baravadio O trem tá na pista pode avistar Joga a toalha que a derrota é certa Só camisa 10 Só camisa 10 é pra bom de pegar Vem meus faixa Vem meus faixa forte e essa é minha meta Vivendo da forma que eu quero O trem é gigante São altos e baixos constantes No fim de tudo vão dizer Que no fundo eu só tive sorte Tenta fazer melhor pra tu ver O corre é o mesmo só que muda é o revolver Puxa o fundamento pra tu ver Zero falha hoje nós tá forte Faixa rosa chama pra fuder Sabe que nós é tralha por isso que ela se envolve O trem tá na pista pode avistar Joga a toalha que a derrota é certa Só camisa 10 é pra bom de pegar Vem meus faixa forte e essa é minha meta Se tudo der certo hoje vai dar merda Se tudo der certo hoje vai dar merda O trem tá na pista pode avistar Joga a toalha que a derrota é certa Só camisa 10 é pra bom de pegar Vem meus faixa forte e essa é minha meta Vem meus faixa Vem meus faixa Vem meus faixa Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Bebe o que você quiser, nem dá pra dar da lua Poucos me amam, muitos me odeiam Eu não sei quem confiar, eles tão loucos pra me matar Então abre o olho e o leque Pode tentar me imitar, ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença, sou o meu próprio chame Você só é homem de internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Tamo passando aí Olha pra nós aí, olha pra nós aí Não aguenta ver, nós sorrir Se ela quer, eu vou investir O bagulho vai fazer, ela sorrir Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tua mensagem Mas saiba o meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que, mano, seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Bebe o que você quiser, tem da praia da lua e vive Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Follow Don, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Viro inspiração pra todos mandados Virei as costas pros arrombados Me querem bem, mas não melhor que eles Andando sozinho, eu tô melhor que eles Subi no degraus e a cada hora tenho novidades Cada minuto conquisto cidades Tipo na França, tipo na Arábia Tipo Portugal fazendo história Traçando minha linha métrica a cada metro Mais uma meta conquistada Ganhando fãs e trazendo muitas felicidades Meu empresário fechou comigo quando eu era menos um merda E hoje eu porto gramas de ouro no meu pescoço E meus manos na mesma meta Anti-Adidas, porque na vida não tem três caminhos E é só uma reta E a cada flow e a cada som Cada conquista eu boto uma vírgula Porque continua a história Pode olhar minha trajetória Diamante negro, eu vim da favela E nunca sairá de dentro do meu coração Mas logo sairei de dentro dela Muito mandado ao meu redor Muitos amigos usando máscaras Muitos conhecidos apertam minha mão com a direita E na esquerda portando uma adaga Querem minha vida, querem minha grana Fala mal da minha fama Dizendo que foi pura sorte Eu perdi notícias Entrei na luta, forcei a barra Pra não ser mais um escravo dos grandes merdas Lembro até que um dia eu tava na pista Tomei a duro E o nariz do fanfá tava esbranquiçado Minando água Será que era apenas uma gripe? Ou na verdade era um hack check? Transfere a grana, passa pra conta Que aqui nós canta e também trafica Bitcoins, moedas gringas E pra dar sorte como eu gato Lançar uns dólares no meu bolso Não sou metido, não sou sumido Não sou escruto Apenas evolui minha vida Nike, porto no meu dia a dia Paco no bolso e Rabanne no corpo Fé para os do dia a dia Força pra tentar na luta um tempo Eu inovei Posso não ter grana Mas atravesso a pista de Vapomex O duende verde tá guardado dentro do meu carro Como diz os cria de favela Vamos brindar com água de bandido Pra valer a pena ter que ser do mais caro Joga na bag, tô de dureg Joia do Texas trouxe pra minha mãe Ela merece Fé Ela merece Fé Acorda pra vida menor Teu pela de cima que evita o suor Ô filho pródigo tu não tá só Pra minha coroa eu vou dar meu melhor Lembro quando eu era menor Brincava de rime tu me incentivava Filho se esse é teu sonho Depende de mim ele nunca acaba Grava grava vai pra batalha Mas por favor tu se oriente O mundo é sujo pra caralho Fama dinheiro mulher mexe com a mente Infelizmente assim Quem mais me amava Deus tirou de mim Agora na pista caminho sozinho Tem minha mulher e meu filho esperando por mim Vários lobos no pé de ovelha Cria da boca não dá mole pra batom Se for de fechar vai ser bem recebido Se tiver mandado vai tomar montão Mas não tá pra brincadeira Isso é sonho eu sou filha da puta Só tô focado em fazer um milhão E tu se acabando com droga e puta Acorda pra vida menor Teu pela de cima que evita o suor Ô filho pródigo tu não tá só Pra minha coroa eu vou dar meu melhor Lembro quando eu era menor Brincava de rime tu me incentivava Filho se esse é teu sonho Depende de mim ele nunca acaba Tipo do reuter Without! Pepo off de mim quando eu tava morreu side nggak falazu. criptico also Week in 207 2022 Extrada Teu por razão hai Pandora Que que você quer tu? Aqui cê pode escolher euitê o que Tennessee quiser Extrada Teu por razão hay Que que voce quer tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carros caros, roupas caras, mansão cara no joar Leia a bolsa mais cara e pode comprar que eu vou pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Bom, precisa mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabia da minha mente, só ver meu sorriso Prada, tem Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, tem Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Cria da VK, nós que bota bala pra cantar Brabo onde eu tava se cria Nós não veio da pista, nós não é rd Nós é lobo, puro, brabo, guia Ela brota de fendi, de naquilo na frente Comodo muita gente, só de estar no sojeirão E ela fala o que me quer, não vem meu bem Sai do meu pé, então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Gosto do fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano, eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan E ela fala o que me quer, não vem meu bem Sai do meu pé, então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer O que que é Chefinha minha prima te quer Te quer Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela passa, ela joga pra cima do meio de raça Pede whisky, perde quando a minha tropa passa A vista de longe, meu bonde só fica os pais Faixa rosa, joga porque não tá com a bagaça Cheio de dinheiro, cara, aqui não vale nada Peças luxuosas portando a grife mais cara Ouro no pescoço, tapas foda e de chave Morena bem vestida, quer colar no pé da barra Fielzinha aciona, vai chamar As partes da barra, quer sentar Churrascada e piscina, vai rolar Cachorrada e putaria, é só acionar Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer Aqui cê pode escolher o que cê quiser Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Vou deixar o som me levar Sei que um dia vai se orgulhar Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Vou deixar o som me levar Sei que um dia vai se orgulhar Outro dia de vários sufocos Não posso ficar só te olhando sofrer Trabalhando muito e ganha pouco Sei que eu vou fazer virar Eu vou fazer virar O jogo Eu vou fazer virar O jogo Abenção a minha mãe, meu pai Vou percorrer o mundo todo lá fora Atrás do meu vou vencer Vou deixar forte vocês e minha tropa Abenção a minha mãe, meu pai Vou percorrer o mundo todo lá fora Vou percorrer o mundo todo lá fora Atrás do meu vou vencer Vou deixar forte vocês e minha tropa Mais alto, preciso vir Bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Beija-me com teus beijos, Senhor Espero em ti Mas tô daqui Fazendo o meu Esperando o sucesso chegar Espero em ti Mas tô daqui Fazendo o meu Esperando o sucesso chegar Eu sei que grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu sei que grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Na luta todo dia eu santo correndo atrás Pra fazer cash dentro de casa ajudar Juro pra ti que vou virar em sua vida Vou mudar, acrescentar uns zeros Nesse sei que serve pra pagar Pontas, netes, comidas, presente de aniversário Arroz, feijão tá cada vez mais caro Fica tranquila que eu vou honrar teu nome E te dar tudo o que você merece 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 Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Vou deixar o som me levar Sei que um dia vai se orgulhar Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Vou deixar o som me levar Sei que um dia vai se orgulhar Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Oh mãe, vou sair pra cantar por aí Tempos problemáticos Me mantendo firme em meio a todo caos Por algo que me faça se sentir bem Lutando contra o mundo pra fazer Que a minha história se mantenha viva eternamente Sou grato a Deus por tudo E eu sei que nos meus piores momentos Ele tava ali Me sento mais seguro As minhas orações eu sinto que ele realmente pode ouvir Levando essa vida no blindão seguindo em frente Eu sobrevivo na armadilha com o poder da man A mídia transmite o que eles querem que você bem É preciso tá disposto a pensar diferente Mais um dia, mais um dia, mais um passo a frente Uma nova oportunidade pra ser alguém Da família faz um tempo que eu ando ausente Por eles eu mato e morro na linha de frente Já disse que não vou parar Enquanto não conquistar tudo aquilo que nós merece Nas crises eu tive que aprender a ser forte Pois pais são exemplo desde sempre As vezes parece que eu vou cair Mas eu sinto Deus segurando a minha mão Guiando o meu caminho pra onde eu devo ir Me dando libertação pra não estar no caixão Tá difícil mesmo assim eu sei que tem que ir Minha coroa lá de casa faz outra oração Mesmo quando a chapa esquenta não solte fugir Uma nove carregada eu levo em minhas mãos Me diz que filho que quer que sua coroa chore Eu mantenho a fé, tem problema então ore Pra Jesus eu peço que os meus não morrem Os meus pensamentos às vezes me fodem Tentos problemáticos Me mantendo firme em meio a todo caos Por algo que me faça se sentir bem Lutando contra o mundo pra fazer que a minha história Se mantenha viva eternamente Sou grato a Deus por tudo E eu sei que nos meus piores momentos ele tava ali Me sinto mais seguro As minhas orações eu sinto que ele realmente pode Ouvir Levando essa vida no blindão seguindo em fran Eu sobrevivo na armadilha com o poder da man A mídia transmite o que eles querem que você pede É preciso tá disposto a pensar diferente Meus pais são exemplos desde cem Na noite da última terça-feira Vitor estava em um bar com amigos na comunidade da Jaqueira em São Gonçal Chegou a ser levado pelos policiais ao hospital Mas já chegou morto O enterro da adolescente 17 anos que sonhava em ser lutador E iria competir pelo mundial Esse final de semana Cauã da Silva dos Santos foi morto com um tiro no peito Na comunidade do Dourado em Cordovil Diego William da Silva Dias Lima De 31 anos Foi morto durante uma ação policial em queimados Na Baixada Fluminense Como você vai explicar Pra uma criança de comunidade Que o bandido é o vilão Se é a polícia que chega atirando Esculachando o morador Esculachando o trabalhador E tirando vida de gente inocente Aí eu te pergunto Quem é o vilão? Quem é o herói? Que Deus proteja os outros nós Os moradores de favela Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, se cria de favela Humildade na veia Pando com os crios Pintibus sem colheira Quem já passei sufoco Acostumado com o povo E hoje em dia eu tenho Agradeço somente a vez Gente é nosso sucesso Só quero os amigos perto Se aproxima, se não tu vai escutar Com os amigos privados Só ele com meus soldados Tô na guarda aqui de fora Esperando o alvará Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Vê a favela no top Isso é tudo o que eu mais quero Os amigos prosperando Em busca do sucesso Queria toda a comunidade Onde tem várias raridades Onde tem de tudo um pouco de canto pra jogador Sei que é difícil Mas não é impossível dar Eu só me grito pelos meu mano Eu nunca vou parar Autoridade Vamos parar pra pensar É sempre todo favelado Quero matar ou traficar Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa A verdade é essa A verdade é essa Amém na favela Onde eu quero Amém na favela Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa Paz na favela Onde eu quero Só tem sossego quando eu se pagar Rico por isso eu dei o sistema Mano, a verdade é essa Só tem-os cair Só quere um pai Só quero um pai Só que em borda Isso que é foda, tá ligado? Tu não pode agregar nada nessa vida, tá ligado? Porque muitos falarão mal, te julgarão Zane E te julgarão na rua 90 E essa arma Que me proteja, proteja todos os aliados Só fé, meu filho Eu juro que o tempo passará Mas eu não vou abandonar Os que lutam junto comigo Os crias de cada dia Oh, Senhor Perdoe todos os meus pecados Proteja todos os aliados Faço essa oração pra pedir pouco E agradecer muito Bateu saudade dos crias Que estavam no dia-a-dia de plantão do meu lado Na firma, no crânio e vendendo no morro No crânio e vendendo no morro Mesmo se eu for milionário Mesmo se eu for famoso Não abro mão da minha família Abro mão de ser orgulhoso Atrapada, felicidade, tá online Toque na cinta E se brecha a bala voa Da Coreia passa rádio Tranquilidade na favela Nada Passa e nem passará Não mexe com os crios Se não a tropa te amassará MK e tartaruga Passou a visão que se tiver mancada Atrapa vai executar Ódio dentro da minha mente Felicidade no meu peito Sangue correndo nas vejas Fumaça dentro do pulmão Pra amenizar tudo Tem dias que estamos bem calmos Mas sempre tem uns que vende papo torto E já deixa mais puto Atravesso mesmo uma pista Fim de semana junto com os cria Traz o lança que pisco Pra ficar de boa Convoca, convoca geral Que hoje tem show do Ponte MC Quem sabe cantar ensina Quem não sabe a letra é fácil Tipo mais um é dois Tipo mais um é dois Pra dois tá calmo Vem CVRL PJRL Pra todos que estão privados CVRL PJRL Pra todos que estão privados Juro que o tempo passará Mas eu não vou abandonar Os que lutam junto comigo Os que de cada dia Mas eu não vou abandonar Mas eu não dou Pois é Mas eu não quero mas eu não vou abandonar Mas eu não vou abandonar Mas eu não vou abandonar Maza Sempre já Masお願いします Mas eu não vou deixar E na aka Eu tenho todos aliados, só fé, meu querido. Eu tenho todos aliados. Eu tenho todos aliados. Eu tenho todos aliados.